Oi pessoal, Duarte Blitz, eu sou o Romulo Estrela e vamos conversar um pouquinho. Na verdade eu tô um tempo fazendo novela de época e fazer uma novela contemporânea agora é um desafio, né? Eu tô muito feliz com o Marcos, que é um personagem que tá me desafiando num lugar completamente diferente. É um personagem extremamente solar, divertido. Eu fiz agora há pouco uma novela das sete, um pouco mais dramática, mais densa, e agora a gente tá fazendo um bom sucesso, que é uma novela que tem comédia e relações extremamente engraçadas. Eu tô muito feliz e empolgado com esse desafio. Ele é um bom vivão, mas engraçado falar isso, porque ele é um cara que vive a vida, ele aproveita a vida da melhor maneira possível, da forma como ele julga ser a melhor maneira possível. Ele é um cara de bem com a vida, é um cara que é apaixonado por livros e decide ir pra Búzios viver a vida dele. Longe do pai, que é um cara que ele ama, mas apesar desse amor, ele tem algumas questões que acabam gerando uma faísca entre eles. Mas é um cara que ele vive um dia após o outro com muita paixão. Então ele é um cara que se alimenta da natureza, um cara extremamente solar e que é desafiador pra mim, é um cara livre. O Marcos, ele é um cara do dia. Eu hoje na minha vida sou um cara que eu aproveito muito bem o dia. E ele é um cara que se alimenta do sol, ele se alimenta do mar, ele se alimenta da praia. E isso foi uma coisa que eu me identifiquei na minha preparação pra ele. Foi extremamente prazeroso também, estar nesse lugar, nesse ambiente, nesse habitar, sabe? Eu acho que ela é uma mulher que aparece na vida dele de forma inesperada. Inesperada, isso toca ele e isso acaba gerando nele uma curiosidade muito grande, né? Porque ele é um cara que teve grandes relações, várias relações com mulheres diferentes, mas quando ele encontra a Paloma, ela em algum lugar prende a atenção dele, né? Ela em algum lugar desperta nele um desejo muito grande. E ele fica muito curioso e fica muito afim de descobrir isso e de viver isso mais a fundo, né? E é o que motiva ele. Ele vai encontrar algumas dificuldades no meio do caminho, mas o Marcos não é de desistir. Ele é de correr atrás das coisas que ele tem desejo e vontade. E ela é isso. Ela gera e desperta isso nele. Eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto em bom sucesso da literatura, do tempo que a gente tem entre a vida e a morte, a forma como a gente gasta esse tempo, né? Eu acho que isso vai abrir algumas discussões, vai abrir debates importantes para a gente em casa. Porque a gente não senta na mesa do jantar e fala, pô, a gente vai morrer, né? É, a gente vai morrer. O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Será que a gente está aproveitando bem? Não, a gente não faz isso. A gente deveria pensar nisso e de uma maneira tranquila. Eu acho que o mais importante é pensar nisso de uma maneira tranquila, casual. E não tem nada de tenebroso em pensar na morte, mas reconhecer que é um momento, que existe, que é um dia que vai acontecer, que é um dia que vai chegar, porque isso faz a gente trabalhar melhor as nossas relações. A literatura, por sua vez, é uma coisa que precisa estar um pouco mais presente na nossa vida. Cada vez mais. Ainda mais hoje, que a gente tem um número enorme de dispositivos, tablets, celular, Kindle. A gente tem que... O importante é a gente estar em contato com a literatura. Isso é o mais importante. Sem dúvida nenhuma, as coisas aconteceram no momento que tinham que acontecer. Eu fico muito feliz com o desafio, eu encaro isso como mais um desafio. Acho que o importante é isso. É sempre encontrar novos desafios e maiores. Eu encaro esse personagem como mais um personagem na minha carreira. Obviamente que a demanda é muito maior, como foi em Deus Salve o Rei. Agora, o desafio, o desejo de fazer ele da melhor maneira possível, isso existe e sempre vai existir em todos os meus personagens. Eu procuro sempre ser personagens e trabalhos que me tirem da zona de conforto. Isso é o mais importante. Eu procuro sempre estar em contato com a literatura.